Coisas que você tem que saber antes de comprar uma calopsita. As calopsitas são animais que vivem em bando, então elas precisam de muita atenção e carinho dos seus donos ou de um amiguinho. Se você quer que a sua calopsita cante, você tem que saber disso. Apenas os machos conseguem cantar. Apenas 5% das fêmeas conseguem cantar, então é mais provável que um macho cante do que uma fêmea. Deixa nos comentários se você quer que eu grave um vídeo ensinando a cantar. A base da alimentação das calopsitas é uma ração extrusada de boa qualidade. E aí você complementa com a alimentação natural, que são legumes, frutas, verduras e tem uma lista completa lá no app vizinho. O meu arroba é esse que eu vou deixar aqui. É o mesmo daqui do TikTok Marcelo Calopsita. Lá no aplicativo vizinho eu também dou dicas para o que fazer se a sua ave não quiser comer legumes e frutas. Eu dou muita dica lá. Segue a gente lá. Calopsitas tomam banho. Sim, gente. Eles são super higiênicos e uma vez na semana eles gostam de tomar banho. E lá no aplicativo vizinho eu já dei dica disso também. Like para a parte 2. Tchau.